Salve galera, beleza? 14k aqui, hoje eu tô aqui ó, lavando o carro, lavando pra vender galera, já quero vender o carro, nossa senhora Tá dando não pra manter não, tá dando pra manter não, e olha quem tá aqui com a gente aqui de novo Salve O que aconteceu? Cadê? Já tá desempregado já Tô Por quê? O que aconteceu? Me mandaram embora por justa causa Mas o que que você fez? Nada E você tava atendendo o povo lá, bonitinho Meu senso tava tudo mó bom, eu ia até virar mentor E os caras mandaram você ir embora, do nada assim, falou assim, ó Wesley, passa no RH É, me chamaram no RH e ela falou assim, ó, a gente não precisava mais do seu serviço Comecei a assinar um monte de papelada lá Mas você nem perguntou por quê? Nem eu perguntei, ele não falou? Você não falou assim, não, eu tô trabalhando direitinho, nunca faltei, eu entro no horário Aí do nada, mandaram você ir embora Certeza que é por causa de... Daqui a época, então, com o ranço da minha irmã lá As mentora Descobriu que eu sou irmão dela Aí mandou você ir embora só por causa disso, sendo que você tava trampando direitinho Certeza, tenho certeza disso E agora, o que você quiser fazer da vida agora? YouTube Já segue lá, rapaziada O N14K Deixa o seu like, ativa o sininho Já inscreve no meu canal Que hoje sai um vídeo, 9h15 da noite Tá saindo lá, você vai ver Aí tá aqui também, ó Tá na mão pipas aí, ó Neguinho tá na mão pipas Já se inscreve aí também, rapaziada Já fortalece nós lá também Puxa, ô, e você veio ajudar eu a lavar o carro? Ou você vai ficar só olhando aí? Vem ajudar Nossa, você tá tudo arregaçado, ó Um pé cortado Tem meu Instagram, rapaziada Segue lá Wesley.menorandelardeluit2 Fala, o que você tem que você tá triste aí Quando terminou de lavar o carro, ele chegou É, terminou, o cara chegou Segure aí, ninguém Grave pra mim, hein Ó, galera Hoje a gente vai ali no ferroveio ali Porque o irmão do Wesley O Pim Pior que eu Pior que eu Tá gravando, tá gravando O irmão do Wesley foi E rachou a bicicleta do Wesley todinha E vai ali no ferroveio E a gente coloca um quadro ali Que quebrou o quadro, né Eu consegui quebrar o quadro da minha bike Aquela preta Ué, já pega Cadê o pretinho já, ué Cadê o pretinho? Tá aí, né Tá aí, tá aí Tá aí, esse bagulho aí Do lado aí, aí, ó Fizou em cima aí Esse negócio pretinho aí Aí, galera O que que eu tô querendo fazer? Tipo assim, esse carro aqui Eu pago 1.300 do mês Aí, mulher O Joaquim já tá nascendo Não tá dando pra pagar Esses 1.300 do mês Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vender esse aqui Pegar outro carro mais barato E bebe mesmo E esse aqui bebe Nossa, senhor Eu tô fazendo 6 com litro, galera 6 É, pretinho esse aí Deixa eu ver Vamos ver Você não trabalha no Lava Rápido? Olha, ele é bonito, hein Tem um monte de purpurina, cara É, pretinho purpurinado Puxa assim nunca vi, não Ele Lava Rápido O pretinho era tudo vermelho Aí, eu tô dando um geral Porque o cara falou A gente vai vir ver aqui hoje Não, eu vou lhe ver, Paco Falei pra aí que eu quero 20 conto E assumir a dívida Tem 24 de 1.290 Se ele quiser, é só pegar e ele vai embora Tá top, hein? Tá bonito aí Tá bonito, os pneus no... Eu comprava Eu comprava Olha os pneus Olha, cago meu dedo aqui Top Pagar como? Isso aqui é roda o quê? Aro 18? É, 18 Ele falou que sai vídeo hoje Ele falou 9? 9 e 15 da noite 9 e 15 Isso aí, gente Olha lá, família Não percam Hein? Ele tá devendo eu não Tá devendo o Bruno Até hoje não pagou o Bruno Mas o Bruno falou assim Que eu posso ficar suave Entendeu? Aí, falou isso aí Já era, Roberto Pode ficar suave Já era Tô morrendo Olha lá, tô morrendo Vou Terminando de ir Limpar aqui Daqui a pouco A gente vai lá No carro Veja Vou mandar foto pro cara Tá no talento Olha, tem outro carro Tá zero O S fazendo alguma coisa Nossa, o S tá todo ralado Galera, olha aqui Nossa, mano Nossa senhora Olha isso aqui, pô Olha aqui E aí, quando é que a gente vai marcar outro? Na verde Agora eu que vou marcar Não vai ser nem os caras Tá, quando? Não vai fechar a rua lá Eu vou Eu peguei até os cones ali Não vai fechar a rua Os caras não sabem fazer evento Então, mas vamos marcar Não cabe evento Passando carro? Não, pode não Nós fecha a rua lá E fica lá de boa Todo mundo lá Tá vendo? Eu vou colocar três cones lá embaixo Neguinho Três cones lá em cima Aí quando aparecer Vai lá, tá ligado? Quando aparecer quem é o responsável A gente fala que é você Oxe Pode jogar aqui no peito Já é de maior mesmo Já assume os melhores Todinho Mal sabe o que eu comprei Aquela ali na verde Aham Com o dinheiro que você trabalhou lá, né? Aí galera Vou passar um pretinho Já vou mandar foto pro caro O cara vai ficar doido Caramba, tá chave O pretinho passado pelo Wesley ainda, hein? Vai valorizar mais o carro ainda Partiu lá, ferro, véi? É subir em casa, galera Pra ir no banheiro Cheguei aqui Ó os caras aqui, ó Todo mundo, ó Põe laranja ali Ó, laranja não Ali é manga Aqui é pera Goiaba Goiaba Neguinho comprou um saco de laranja lima Laranja, laranja, laranja lima E aí, tá boa a manga aí? É da boa essa manga aí? Tá de cabelo Essa manga tem que pôr na boca Mastigar e depois Você comeu a casca? Quem é que chupa a manga com casca? Você nunca Nossa, sem errar isso não, filho Chupa também? Mas com casca? Nunca chupei manga com casca Eu nunca? Você nunca não? Não Não existe não Deve dar um pedacinho Eita docinha essa Tá quente as laranjas? Fica no sol Fica no carro lá no sol Você tá acabando aí, já filho Vamos no ferro, vem Acho que baixa Só guarda essas coisas que não é lavo o carro, né? Vai lá Tá gostosa? Pentei o cabelo dela aqui Isso aí é louco mesmo, hein? Chupando o negócio todo Pentei o cabelo dela aí Já tô dando a boca Esses caras Uma e cada louca do caramba Aquilo aqui Cadê essa manga, Roberto? Não, minha mulher Deve minha mulher Deve minha mulher Tá? Abre aí É uma laranja assim Acho que manja veio Vinte Vinte Marga por dez Compra? Não sei Se é trinta Se é vinte Eu não sei Laranja Você quer quarenta Quero quarenta Laranja Não Cadê a faca? A faca aqui, neném É bom pra fazer suco? Não Essas laranjas aí É bom pra chupar É docinho, cara Não tem nem semente Então Fazer suco Joga pra nascer lá No meu terreno Joga pra nascer lá Pessoa nascer um pé Descer aí de manga aí Mas tá sossegado Chupar a manga até umas horas Demora, hein? Até da época da manga Nem aqui chove demais Ter manga só dá Em lugar que é quente Laranja já dá Não vai parar não De chupar laranja não? Não, oxe Ah, eu posso Não, aqui também Você fechou lá, Roberto? Eu pego uma caixa Não, tá aberto um pouquinho Se deixar Eu pego uma caixa desse Aí, cai na água aí Ah, para Você fechou lá Você quer que é? Pra lavar a mão? Sim A mão tá grudando Oxe, dá pra fazer Cola então Passar na linha Reparam aqui na vendinha Pra gente trocar o dinheiro Porque só tinha sem conta Comprar um saguadinho Falei pra esse Comprar um saguadinho Um pra mim Um pro Marquinha E um pra ele Ah, gente Tem que chegar com o dinheiro Trocado lá, né galera No Ferroback Você chega com 100 real lá E o cara vai ficar doido A gente chega com o dinheiro Trocado Aí você já dá pra Dear um esqueminha lá Então não dá pra chorar Só tem 30 Só tem 20 Virou? Olha lá Viu a corrente ali não? Não Você deixou o meu caô no chão? Relaxa Como é que é que é o meu saguadinho automático? Quer fazer a cota? Ixi Ó, deu 2,50 Cada Deu 7,50 Tudo Não, não Tô perguntando isso não Toma isso aqui 22,50 Fala pro cara Que você só vai ter 22,50 Eu acho que eu tenho mais umas moedas aqui Acho que eu tenho mais umas moedas aqui Aí dá pra Dar um miguel, entendeu? Acho que eu tenho mais dois Tem mais dois Mais dois Aí 24,50 Tem uma moeda aqui Eu sei, isso aí é uma moeda fácil Vocês gostam dessa aí, galera? Essa aqui é boa, é boa Melhor que tem Bora lá, bora lá A gente chegou aqui no ferrovéio Olha como é que tá E agora? Acho que eles foram almoçar Será mesmo? Mais tarde a gente volta então pra ver Já é meio dia Eu vou almoçar e nós volta aí pra ver A gente ficou esperando aqui, galera Aí abriu O ferrovéio abriu Já estamos aqui dentro Leva, leva as moedas Leva tudo Até o Maikinho Ela vai deixar aí Ela vai deixar até o Maikinho Você tá morto, hein, Maikinho? Pitanga Pitanga, pitanga Pitanga, pitanga Deixa aí Minha moeda pegou as pitangas aí Pitanga? Bora lá Viu? O que que o Wesley quer? Você vendeu seu quadro aqui? É Compre ele de volta Você tá dando um soldado, né? Você tá deixando cair tudo Segura as moedas aí Vai, vai, vai Vamos lá Cadê, cadê? Cadê o seu quadro? Cadê os quadros? Qual o quadro que você quer? É um escuro? É Credo Um azul normal Simples Quadro reto Esse aqui é o que? Ou esse daqui, né? Toda enferrujada Lá, ó Ou esse daqui, né? Isso tá mais inteiro Mas é canote grosso Pode fechar, ó Mas tá mais da hora Ah, não 45 pau esse azul aí 40 Toda enferrujada desse jeito? É o único que tá bom aqui Cadê o seu? Cadê o seu? O meu, sei lá Acho que ele deve ter jogado Qual mais tem aqui? Deixa eu ver Aí, tem um de caissara Com o amortecedor Perseprito Olha esse aqui É de alumínio, ó Prateado aqui, Roberto Aquele de caissara De alumínio é ruim Esse de caissara, tá bom? Ó, reforçado lá Olha, galera Reforçado aquele ali Olha lá de alumínio lá Pra não trincar lá Mano, vocês enceram Acho que não vale não O que? Caissara? Não, esse azul aí Não, e essa caissara? Ah, essa caissara tá ridículo Feio demais Vale também não Esse cinza aí Tá com um cara melhorzinho Esse aqui, grossão Ah, esse aqui tá Esse aqui é com o lati grosso O que tem? Eu não tenho com o lati grosso Olha isso, barra Da barra forte Aí é você que sabe Eu acho que não vale a pena não Porque é ferrovério O quadro do WES deve estar aí no meio O latinha pra enrolar A linha Aí é com você, parça É você que tem que ver Não, eu tô vendo Tá tudo enferrujado, né? Olha lá A partezinha ali do Porque tem enferrujado ali, ó Onde aperta o banco E já esse grossão Não tem nada enferrujado Só o garfo e o Canote depois não é a Roma E tá até com roda Roda verde Mas tira a roda E aí, galera O que vocês acham? Já vale, não vale Eu acho que o cinza é o melhorzinho Claro, não Tá enferrujado O outro tem enferrujado Tem enferrujado ali, ó Enferrujado ali, ó Ó, amigão Vai lá, vai lá, vai lá Pra lá Quadro cinza sem a roda Mas o precinho da hora aí Pra nós levar ele Que o menino quebrou o quadro dele E tá sem Ah, é alumínio? Vixe Ah, o preço já é um pouco mais alto Ah, então Isso aí ferrou Olha, esse azul aqui Tinha feito o quê? Quarenta acontecer? Ontem É porque ele tá todo enferrujado, né? Será que não tá zoado aí, não? Tem como tirar ele daí Pra não dar uma olhada? Vixe De alumínio na mão do Wesley Ia durar também duas semanas Tá bonitinho Tá bonitinho, tá tudo velho Ferrado, fodido É porque tá assim Mas vai dar pra montar suas peças aí? Porque essa é de macho, ó Tá vendo? Olha, tem até uma coisa de coisa O que você vai fazer? Tá torto O negócio ali, né? Aí quando for desentortar Se quebrar E aí? Aí já era E agora? É com você E esse de alumínio Dá pra fazer quanto? Isso E esse aqui dá pra fazer quarenta? Você falou, né? Meu, esse É com você, mano Se não tivesse entortado ali Dá pra levar isso aí Tá torto aqui, galera Vamos dar um rolê Vamos em outro Não tem outro quadrinho Você tem garfo? Você tem garfo, é? Ah, não cabe a bacia, né? E esse de caissara aí Pega aí pra me ver O de caissara tá feio pra caramba, é Dá uma tinta nele Fica bonitinho Ah, eu acho que isso aí Tá bagaçado Onde? Não, nem viu O barra forte, eu vi A gente já viu A barra forte é rebaixada A barra forte é rebaixada Olha, tem mais um pouco aqui A CBC Vê esse aí, se tá bom A caissara tá A caissara é diferente, né? Ela tá bonitinha, né? Ela tá bonitinha, hein? Não tá feio, né? Agora Ela é preta, é só lavar Não tá de novo E esse aí dá pra fazer quantos aí? Canote Não, não Não sei se inseto Se inseto Vamos em outro É, vamos em outro lugar Porque daqui tá tudo lixo Ah, não É outro ferrovéio, cara Ali, de Rio Grande De perto do centro De perto do Correio É, aí depois Mano, não sei o que sabe Eu não compraria nenhum Isso daí, tá tudo lixeiro A cor disso aqui Tá tanto colegre, né? Oxe, esse verde aí Olha o que, esse verde aí Zoado também, olha o bagulho de Ah, de Do verde aí Não era o do Brian Neguinho, não? Não Ele era verde e preto Esse aí era verde e preto Ó, aqui, ué Estão envelujadas Nem dá pra colocar o frio, né? E, olha o preto ali Eu nem vi também Tem um preto ali Parece que tá bom Preto Por que que você não tem nada No seu quadro? Tem o guidão Ah As rodas Só O garfo mais vai E o garfo? O avotecedor não deu pra tirar, parça Mas você vendeu o bagulho? Tava zoado, parça Ia quebrar comigo do mesmo jeito Porque o avotecedor tava trincado aqui, ó Ih, então Ah, não é fácil comprar um garfo Não, tá mais fácil comprar uma bicicleta, hein? É Pesquisar e comprar uma bicicleta Porque desse jeito aí Qual é isso aí? Olha aquela preta ali Então, mas ele não tem garfo Não tem garfo Não tem nada Ele só tem a roda, só Ah, não vai adiantar nada Você vai comprar uma bicicleta sem garfo? Não tem nada Não tem nada Não tem pé de vela Não tem nada Tirou pé de vela? Não, também Não tem como tirar Tem isso aqui Aqui Eu não tinha achado Não posso E agora? Aí você vendeu tudo então o negócio Então já era Não esquece, esquece Não vai dar rolo não É isso Como é que é uma TV? Quer uma TV? Bora Vamos embora pra casa aí Vamos ver se o pessoal vai Comentar aí pra nós comprar uma bike Pra você ainda Melhor comprar uma bike na LX 200 conto 200 conto É o que vira Porque Vai dar bom não Partiu pra casa galera Partiu pra casa Porque esse daí Não, isso aí tá um lixo isso aí Tá louco o bagulho Você que sabe Se quiser pegar pra montar Mas Boa sorte Olha isso aí Tá louco Vê quanto que ele quer Nisso aí Ele vai ter pinta aí Pra um lugar Vamos ver quanto que ele quer Olha, Miguel Esse daqui É quadro de alumínio também Ixi, cheio de alumínio Aí é mais caro também Mais caro também Mais um ali Com três Já era essa É galera Não deu negócio aqui não É melhor a gente ir pra outro lugar Procurar em outro canto Porque aqui Sem chance Esse quadro tudo velho E quando tem um quadro bonzinho É tudo O cara tá pedindo O maior cara ainda É louco Sem conta Num quadro velho De alumínio Eu vim pra cá Tem ali em Rio Grande pra ver Lembra quando nós Tinha umas bikes inteiras lá Vamos lá ver Bora lá ver Meu irmão Nem viu aí Se tinha uma bikezinha inteira ainda Não tem não A gente vê em outro ferrovéia Lá 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 O que que tem Vem aqui você A gente vê em outro ferrovéia E o Wesley Achou um quadro aqui Se sim 26 20 conto Mentira Com guidão e tudo Olha o guidãozinho Olha a chave 20 conto Com corrente A corrente só pôr no óleo Sim 20 conto Sério mesmo Então Não tinha outro não Melhorzinho lá não Deixa eu gravar Que você tá gravando no chão Tá zero hein Olha esse guidãozinho Roberto Tá bonito Eu acho que vale a pena Olha esse guidãozinho Boa chave Tá Qualquer coisa Depois o guidão A gente troca Mas o que que você achou Ele quer Trocar esse guidão E os pneus Vai dar Mas é 26 Isso aí mesmo É 26 Tá O que mais Tá vendo Como é que vale a pena E o camuloco Enfia na faca na gente Galera Tá vendo 20 conto Tudo Bora então Vamos levar Vamos levar Paga lá aí Vamos levar Já apaguei Já apagou 20 conto Falei 20 conto Aí ele Vai daí Mas quanto que ele falou que era Não ele nem falou Eu que falei Cê bobo Por que ele falou que ele dava 5 conto Ai já disse que ele ia querer não Então bora Então vamos pôr aqui dentro Segura aqui Bora Bora Vai montar lá agora galera Agora Bora pra montar Vou deixar o guidão baixinho assim Ó Vai ficar feio no grau 20 conto Faz isso que dá ver com Com os manetezinhos Aqui Pera aí ué Aqui Tá sovado ainda A chapinha Isso aqui é reforço né Reforço Bora bora Paramos aqui no Chiquinho Bikes Para ele poder comprar Capinha e cabo de aço Tá promoção a bica Aro 29 999 A vista Dinheiro ou Pix Parcelado a 1180 É parcelado a 1280 Tem bicicletinha de criancinha Tem uma bicicleta aí Vem comprar uma baguça Olha aquela rosa ali Roberto Que da hora É irmão Quase diferente né Que da linha Galerão Tá chegando aqui As quadras agora Top 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 Tá vendo aqui Tá vendo aqui Top É isso aí Esperar o Wes Vamos comprar E nós já volta lá Voltando Ele montando A bike dele Top Agora Ele tá perguntando Os clientes das bikes É pra ele terminar O vídeo dele lá